O senhor me faz dormir pra suportar a dor das pernas, já que toda vez me arruma é sinônimo de guerra TV ligada abaixo, onde nada se vê passar, define bem a preocupação com meu bem-estar Dispensa as flores do caixão, não vai fazer sentido após morrer de decepção Então esqueci que foi esquecido, um dia se for esse braço E aí pessoal, aqui é o Marcos Loubé E nesse vídeo aqui pessoal, vou estar deixando pra vocês um descompactador de item pronto Que é o Master Epac 5 Vocês vão baixar ele da mesma forma que vocês baixaram o descompactador de EX e EPK Vai entrar em contato comigo por e-mail Vida Louca Games Loubé, arroba hotmail.com E lá vocês vão receber o arquivo Lembrando que pra receber o arquivo e ter suporte do canal, tem que ser inscrito no canal Então se inscreve no canal e entra em contato por e-mail pra receber o descompactador de item pronto Ele vai vir em arquivo winrar, vocês vão extrair ele, extrair aqui A senha é VL Games maiúsculo E aí vai criar essa pastinha, né Abre ele aqui, pra vocês como é que descompacta o item pronto Você pega ele aí, copia, cola ele aqui dentro, né Você vai pegar lá dentro do seu cliente, lá do locale Cola ele aqui, abre o Master Epac E aqui você seleciona item pronto Tem que estar a opção descompilar aqui, ó pessoal Aí você clica aqui, ó, descompilar Ele vai descompilar, dá um espaço E abre ele aqui, ó, item pronto descompilado Aí você pode dar dois cliques nele aqui E abrir O IPCzinho tá meio lento mesmo Aí tá aqui todo o item pronto pra vocês editarem E aí depois de editado, vocês vão ter que compactar ele de volta Daí abre o Master Epac de novo E agora vocês clicam aqui, ó, em compilar Tá vendo? Compilar, bem aqui Aí você seleciona aqui e compilar Ó, vê aqui, ó Que quando ele dá certo aparece essa mensagem aqui, ó, certinho Beleza? E pronto, né pessoal? Ele já está pronto, beleza? É só isso aí mesmo Então, é nóis Esse errinho aí é normal do Master Epac, tá pessoal?